O povo vai se esvazendo ao longo do tempo. Nós não nos damos um voto. Uma coisa que eu poucas vezes vejo, a de vontade de fazer, é tratar meu réu pelo nome. Acusado é qualquer um. O seu João é esse que está cantado aqui, ó. Quando a gente falou réu, quando a gente falou acusado, nós estamos falando de uma categoria de direito. Concorda com ele? A hora que você chegar lá, você diz, o seu João, agora vai essa aqui, ó. Pronto, já deu identidade. Você recuperou para essa pessoa o dado fundamental do processo. Ela é ser humano. Ela é gente. E é isso que nós vamos conversar com você. Nosso super direito, por favor.